O motorista acabou se envolvendo em um acidente ontem à noite com um ciclista na cidade de Londrina. O detalhe é que ele fugiu do local sem prestar socorro. A vítima. Socorristas do SEAT foram acionados para atender o atropelamento por alto aqui na rua Paulo Lotes, na zona sul da cidade, onde ficou ferido o Walter dos 151 anos. Na situação dele, está tranquilo, está consciente, orientado, está um pouquinho utilizado. Agora vamos encaminhar para o hospital para estar um pouquinho de dor nas costas, na região do dorso ali. Para atirar, fazer um raio-x e ter uma melhor avaliação. A polícia militar do setor de trânsito também foi acionado. O veículo que provocou o acidente não prestou atendimento ao senhor Walter e evadiu-se do local. O que ele não esperava é que uma testemunha anotasse a sua placa e repassasse aos próprios PMs. É, daí agora é questão de tempo, né? Pouco tempo para encontrar aí. O rapaz se envolve em acidente, para no local, para de ser covarde e desaparece abandonando uma vítima lá toda arrebentada. Por que está virando algumas pessoas, né, cara? Parece que perde o respeito, o amor pelo próximo. Abateu o que se dane, é como se fosse um cachorro lá.